É uma cidade pequena, como vocês já tiveram essa impressão, já vi, mas é uma cidade acolhedora, um pouco de São Roberto, um pouco de limite, que realmente precisa da força e da ajuda de todos os profissionais que fazem parte da força de trabalho de saúde. Nós temos baixo um BH, São Roberto nos municípios que eu acho que está em 15º, um banho de menos BH, mas eu tenho certeza que a proposta do governo do Estado é de que melhore esses indicadores e eu tenho certeza que vocês estão aqui para somar e ajudar o nosso computador carente. Sejam mais uma vez todos bem-vindo. Aplausos